A moradora da residência que não quer se identificar já estava de saco cheio, viu Claudio Omar? Os adolescentes, os jovens, invadiam quase todo dia a residência dela. Eles defecavam ali no quintal, urinavam, rabiscavam as paredes, estragavam todos os móveis que tinham ali no quintal e também, quando tinham oportunidade, acabavam furtando objetos da casa. Ela registrou dois boletins de ocorrência e hoje um deles foi apreendido pela polícia. Aqui tudo indica que é um menor de idade, a informação está sendo confirmada. E dentro da mochila ele estava com uma peixeira, inclusive com uma arma branca. E hoje ela veio aqui na delegacia para dar um basta nessa situação aí, né? Isso, é isso mesmo. Eles já estiveram várias vezes na minha casa. De quatro vezes eu fiz dois boletins de ocorrência. O primeiro eu nem vim na delegacia, nada. Achei que eles iam fazer, não iam mais. Aí continuaram indo. Na segunda vez eu nem conhecia a minha casa de tanto desaforo. Além de roubar objetos pequenos. Você já tinha feito outros boletins. Como é que foi a situação hoje para ele ser apreendido? Hoje foi assim, como eles já estavam entrando, eu deixei uma pessoa olhando para mim. E ela me telefonou, olha, estão tudo lá na piscina, lá, brincando. Eu trabalho do outro lado da cidade e falei, eu vou pegar esses moleques. Aí cheguei lá e já não estava mais. Aí eu comecei a procurar no bairro, porque eles estavam todos molhados. Não tem condições. Aí as informações dessa proprietária, dessa residência, esses adolescentes aí, constantemente vêm invadindo a casa dela. Hoje ela conseguiu aí identificar um deles, acionou a polícia e o adolescente foi trazido aqui para a delegacia. E na mochila dele, essa peixeira que você está vendo, veja só. Aparentando ter pouca idade, andando com uma faca, com uma arma branca dessas na mochila, bem intencionado. É que não deve estar. Ele foi detido e encaminhado aqui para a nona SDP. Ele estava dentro da mochila com vários instrumentos aí, facão, alicate. E também estava fazendo bagunça no interior da residência, né? E também não conseguiu explicar o porquê estaria na residência. Segundo ele, seria só para usar a piscina. Uma pena, né, Tenente? Porque a gente repara um jovem de pouca idade já e dando trabalho aí já, né? Pois é, um adolescente aí, arrombando, entrando dentro de uma residência e não sabendo explicar o porquê. Tchau, tchau. Tchau, tchau.